E hoje o Giro do Black é exatamente no mercado do peixe, se aproxima a semana santa, olha, é gente saindo, é gente entrando, ó, aquilo ali, tá esperando o ônibus e ele acabou de comprar um peixe aqui, deu amor pro táxi, o táxi não parou. Será que pensou que tava sem a graninha? Você tá saindo agora aí com o peixe aqui, mostre aí, deixa eu mostrar aqui, olha aí, peixe já se preparando pra semana santa. Semana santa, semana santa, semana santa tá chegando, tem que se arrumar, se arrumar, preparar pra semana santa, né não é? Queijinho também, o senhor parece que é de Minas Gerais, você só fala esse sotaque é de mineiro, sou mineiro, é mineiro uai, mineiro você sabe dizer uai? uai, uai é. Peixe aqui é o que me falta. Caminhão carregando, caminhão descarregando, caminhão chegando. E a senhora? Eu sou a mãe do Fernando, que trabalha na TV. Ah, mãe do Fernando, olha aí. E aí, meu irmão, vai comprar o peixe agora? Não, agora não, só mais tá. Tá ouvindo o som aí? Não, eu tô ouvindo a missa. Pai, perfeito, Deus do céu. Amém. Você refletiu um pouco, né? O mundo tá muito difícil, a gente tem que se preparar também. Quando a Semana Santa tem que ter esse espírito, é verdade? Sou seu fã, viu, véi? Bom, rapaz, obrigado. Como é seu nome? Milton. Milton, olha. Milton e Milton. Olha o Milton, olha o Milton. Vai, Milton, vai, Milton, só mais um trechinho. Olha o Milton Mineiro, que Mineiro bacana, rapaz. Desce aí, o Milton dançou um forrazinho. Tu gosta de quem? É lambada, forró, o que é? É o forró pé de serra. Foi só um trechinho, o Milton arriscou. Só um trechinho. A hora mais se ele fez sozinho. Vai, 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 Milton, vai, Milton. Olha aí, garoto. Obrigado, meu irmão. Os dois gostam de forró. Que beleza, é o Giro do Black. E aqui na entrada do mercado do peixe, mostra aí. Olha o peixão. Olha lá o desenho do peixe lá, meu amigo, ali. Nós encontramos também aqui, olha só, o queijo. Olha o queijo. Esse queijo é de onde, meu padrão? Da Vila Sailândia. Vila Sailândia fica onde? Fica depois de Piritoró. Piritoró, no Maranhão. Maranhão. Me dá um pedaço de queijo, porque senão eu não posso dizer se o queijo é bom ou não, Ezequiel. É uma beleza, Ezequiel não te dou, não. E aqui, a moçada, você é de onde, meu primo? Sou de Campo Maior. Campo Maior, vem fazer o que aqui? Vender peixe, comprar peixe? Comprar peixe. A galera de Campo Maior gosta de peixe? Gosta de peixe. Arnaldo Careca, tu disse que isso é carne de sol. Dizem que nenhuma cidade do Nordeste tem uma carne de sol tão boa quanto essa de Campo Maior. A gente é de onde? De a generação. É a generação, olha aí, beleza. Sou de Timor, mais trabalho do que? Timor no Maranhão? Maranhão. Timor é reggae. Você gosta de reggae? É pedra. Mais ou menos. São três. Vai, vai. Vai, segura. Olha o passo do professor Black. Vai, Maranhão. Valeu, Maranhão. Rapaz, olha aí. Todo mundo no reggae se engorda. Vai, vai. Apenas, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha o que eu ganho a saia, a galera do que eu ganho. Vai, que eu ganho a sua. Olha essa turma que eu encontrei aqui. No mercado do peixe, meu amigo. Eu entrei na rosa para ver como esse dança. Eu entrei na canfra dança e eu não sei dançar. Vendeu muito peixe hoje, Francisco? Bastante, como eu vendi. Tem a semana passada chegando. Qual é o peixe que sai mais aí? É só o branquinho, lá no rio com o pescado. Olha aí, meu irmão, saindo com o peixe na mão, garoto. O João Bolsa é peixe? É, peixe sim. Dá para a gente ir lá, não? Dá sim. Para a embaixada dá para você. Não, mas a gente aumenta o pirão. Aumenta o pirão? Aumenta sim. Seu nome? Alzeel, lá do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte? Isso. Olha aí, terra da abóbora? É, com certeza. E você é de onde, primo? De Alagoas. Alagoas. Bahia, Bahia. Baiano. Olha o Bahiano, olha o Bahiano. Olha o Bahiano, olha o Bahiano. Olha o Bahiano, olha o Bahiano. Olha o Bahiano. Valeu, garoto. Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. É um monte de moeda. Um monte de moeda de lá. Vamos aqui. Mais um grupo aqui, olha só. Meus amigos aqui tomando uma. Meu Deus do céu. Já está chegando. Bahiano, só tem Bahiano aqui. Você é Bahia? Bahia. Bahia de qual cidade? Salvador. Salvador. Você é de onde? Remanso. Remanso da Bahia, você? Remanso. Remanso da Bahia, só Bahiano. Você? Pilão Largado. Pilão Largado é Bahia também? É também, Bahia. Essa eu não conhecia não. Pirão Largado. É lá no interior. É o peixe, 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 é Que bom, mostrou aí a gatinha aqui O nome da gatinha, papai Maria Luisa Eu quero ter um tchau bem forte aí de vocês pra mim aí Para o tiro do blanco Mais forte Olha o coraçãozinho aí Tá liso, o cobrador tá liso Começou agora o trabalho E nós vamos embora Pra TV de ônibus Bora, fui Ah, 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 ah